U-doroló, u-doroló, u-doroló Kevin, 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 Kevin do Recife Tu anota a placa vai Se Deus te deixou, não chora, não precisa O maloca te pega e faz com safadeza Entra no carro, te dá um pedido Vidro embaçado, amante do perigo então Deixa ele chorar, se me time de novo Quer voltar contigo, mas agora o jogo é outro, vai Deixa ele chorar, não se time de novo Quer voltar contigo, mas agora o jogo é outro Deixa ele chorar, não se time de novo Seja dia de bairro, vai, olha o teu corpo Tu veste pra comer o salão Tu veste pra comer o salão Tu veste pra comer o salão Senta, vai travar na bucetinha Senta, fica dividida Trago a boca, puta aí Vem que te pido Senta, vai travar na bucetinha Vai travar na bucetinha Vai travar na bucetinha Uh, 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 uh.. Vai olhar outro If, se a leite no rite que lançou Mais uma que estourou Uh, La 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 Si, se deixou, não chora ou não precisa O maloca te pega e faz com safadeza Aparece na bucetinha Entra no carro, te dá um pedido Vidro embaçado, amante do perigo então Deixa ele chorar, se me time de novo Quer votar contigo, mas agora o jogo é outro, vai Deixa ele chorar, não seiczei, me de novo Quer votar contigo, mas agora o jogo é outro Você chunta o balde, nós mexe louco Você é de baile, ela está e olha o trocou Comece pra corrupção Não é polícia, não tem sete metros Set, 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 set Senna vai travando a minha insertinha Sem essa desfica dividida Traga a boca pra putaria Aí vem que te explica o Ness,esse,ess,esse Senta vai tra Mateio Eu não me senti Vai, olha o troco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh